Minas Gerais ocupa o lugar de destaque no setor de energia limpa. O estado atingiu um março histórico de 8 gigawatts de geração solar fotovoltaica. Em operação, um quinto de toda a energia solar produzida no Brasil está concentrada em Minas, o que representa o mercado aquecido para as empresas de energia elétrica renovável. De acordo com o levantamento da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Minas Gerais atingiu um marco histórico, a produção de 8 gigawatts de energia solar fotovoltaica em 2024. Boa notícia para quem trabalha fazendo as instalações destes sistemas no estado. Esse resultado é fruto de um trabalho coletivo realizado por diversas empresas no estado, cada empresa atendendo os seus clientes da melhor forma possível, clientes residenciais, comerciais, rurais. E a busca pela energia solar, ela continua numa curva ascendente, cada vez mais pessoas buscam essa independência, essa autonomia na produção de energia. E com isso a gente consegue alcançar esse número que é um marco para todo o estado. Ao atingir a marca, a produção de energia fotovoltaica de Minas Gerais passou a corresponder a mais de 71% da capacidade instalada total da maior usina hidroelétrica do Brasil, a de Belo Monte. Alexandre explica o momento positivo. A meados do segundo semestre do ano passado, a gente conseguiu consolidar aproximadamente 180 novos contratos. Nesse primeiro trimestre desse ano, a gente já chegou a atingir 60 clientes, 60 novos contratos. Então, assim, é uma busca que a gente percebe cada vez mais. O cliente busca essa autonomia, porque existem várias variações das bandeiras tarifárias, principalmente no momento de escassez hídrica, em que as faturas e a tendência da fatura em si de energia tende a subir por causa das tarifas que são implementadas ali na fatura. E com isso a energia acaba ficando cada vez mais elevada. E isso o cliente busca o quê? Não ter mais esse tipo de variação e ter essa consolidez ali em cada ponto que a gente acaba atendendo. E esse aumento na produção de energia limpa tem refletido no mercado de trabalho. Com a alta demanda pelas instalações das usinas e placas solares, a procura por profissionais qualificados para a área também cresceu. Tem vários pedidos de indicação de alunos para atuar no mercado de energia solar fotovoltaica. Isso se deve pela demanda de instalação dessas usinas, tanto residenciais quanto comerciais, pela população em geral. Então eu acho que hoje, além de ser economicamente viável, eu acredito que existe uma conscientização maior da população em geral no uso das fontes de energias renováveis. O professor conta que o curso voltado a instalações de energias renováveis tem tido grande procura e mostra que o mercado é para todas as idades. Hoje eu tenho aluno de 16 até 65 anos de idade. E em se tratando de energia solar fotovoltaica, eu acredito que não tem idade para isso, porque apesar de ser um trabalho muito duro do instalador, que tem uma demanda do físico muito grande, também existe a parte, por exemplo, de dimensionamento, que aceita e recebe pessoas de qualquer tipo de idade. Toda a potência instalada no estado é capaz de abastecer mais de 5 milhões de residências. Quem trabalha no setor ainda lembra que a energia solar é mais que um investimento em economia, mas também uma forma de cuidar do meio ambiente. A energia solar, a gente costuma dizer que não existe impacto negativo. Ela acaba ajudando tanto as concessionárias, independente de qual estado que a gente está falando, porque acaba auxiliando na redução de produção de energia por parte da concessionária. No caso do cliente, ele acaba tendo essa melhoria na qualidade de vida, acaba tendo esse investimento que a gente chama de payback, que é o tempo de resposta, pelo investimento que ele fez em torno de 2 anos e meio a 3 anos, na maioria dos processos. E a questão maior é a gente voltado também para a questão da sustentabilidade, porque cada vez que uma concessionária não consiga atender a produção de energia, no caso aqui em Minas, por fontes hidrelétricas, acabam tendo que acionar termoelétricas que acabam poluindo ainda mais o meio ambiente.